E aí, pessoal, tudo bem? É Rodrigo Lima, jornalista. Estou aqui com a prefeita de Cotirindapa, de Franzotti. A prefeita que reuniu nesse domingo à noite aqui na Sociedade de Medicina de Rio Preto quase 60 prefeitos em torno do apoio para o Tarcísio e para o Bolsonaro. Prefeita, qual é a avaliação que você faz do evento? É primeiro, não fiz isso sozinha. Eu quero agradecer o Zé do Carneiro, agradecer o Elios, que comandou tudo. Eu acho que a avaliação foi excelente. Todos os prefeitos tiveram um momento para se pronunciar. Todos se pronunciaram muito ativos, que concordam com a ideia, sentem que é a melhor opção, a melhor solução. Todos com o propósito de trabalhar nesses outros dias para eleger o Tarcísio governador e Bolsonaro presidente. Nós tivemos algumas exceções que declarou apoio só ao Tarcísio e não ao Bolsonaro. Por que a senhora avalia essa posição? Porque aqui foi cobrado muito que o prefeito tem que ter uma posição no segundo turno, né? É um absurdo isso, né? É um absurdo num momento tão sério, tão grave para um país como esse que um político se coloque como isento. Isso é um absurdo. Agora, apoiar o ex-presidiário, aí já é o fim do mundo, né? Eu acho que a população tem que avaliar cada prefeito, cada vice-prefeito, cada vereador. Olhe com quem seu vereador, seu prefeito anda. Olha quem ele apoia. Diga-me com quem anda, que eu te direi quem tu és. O recado é para alguém específico? Alguém que ficou em cima do muro? É, sabe, quem sabe. Quem ficou em cima do muro, quem não citou o Bolsonaro aqui, sabe para quem que eu estou falando. Qual que é a lista, prefeito, dos administradores que não citaram o Bolsonaro? Olha, não sou eu que vou falar. Isso aqui ficou tudo gravado, a gente viu aí. E eu acho que essa coisa de servir a dois senhores nunca deu certo. Então não vai dar certo para essa pessoa também. Não adianta. É o momento agora de você escolher. Ou você quer ir para a direita, continuar com as nossas dificuldades, mas ser um país livre. Ou você quer correr o risco de ir para o socialismo e virar uma Argentina, uma Nicarágua, uma Venezuela. Então a omissão desses políticos agora nos dá medo, porque parece que eles não estão preocupados com a gente. Eles estão aí fazendo o município, desculpa, o país com o erro risco de ir para o socialismo. É muito sério isso. Eu assumo aqui a informação no discurso do prefeito Adi Araújo, que declarou apoio apenas ao Tarcício. A prefeita, no final do discurso do prefeito Adi Araújo, a senhora gritou o quê? Bolsonaro, 22. Está aí a revolta, a prefeita não precisa falar a quem ela estava se referindo, mas eu assumo aqui a informação. E você pode ver no vídeo esse momento aqui, que a prefeita se manifestou aí, quando o prefeito Adi Araújo só, mais uma vez, declarou apoio ao Tarcísio e não ao Bolsonaro. Você sabe, jornalismo aqui tem lado, seu. Um abraço e até a próxima, pessoal. O próximo morador, o prefeito Adi, e depois do Eneu de Serra. Obrigado, Adi. Muito obrigado, Eduardo Caçabe. Um abraço a todos. Claro que a minha palavra de boas-vindas seria do início, mas é sempre uma alegria receber a todos aqui, sobre o Jornal do Prefeito, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, vereadoras, vice-prefeitos, as autoridades municipais da nossa região. E também cumprimentar essa distinta mesa. É um prazer muito grande receber esse grande político, como disse aqui no Itamá, o Júlio Caçabe, que conhece, conhece para onde vai o governo, que conhece a política, o povo, o sentimento. Todos aqui puderam dar o testemunho que ele impõe para cada um. Nós tivemos a oportunidade também de conversar. Na quarta-feira, na terça-feira, eu recebi um telefonema do doutor Eleus, que estava acompanhado pela FIF, pelo seu staff lá em São Paulo. O Eleus, que foi um grande amigo, um grande vice-prefeito aqui em São José do Prego. Nós começamos, elaboramos uma conversa, e na quarta-feira, eu tive a oportunidade de receber a presença dele do presidente do Arturo, também representando o candidato Tarcísio. E tive a oportunidade de falar com o nosso candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio Fernandes. Tudo aquilo que ele disse aqui, para todos nós, nós ouvimos, ele disse a mim, do seu compromisso de honrar todos os contratos, tudo aquilo que foi firmado pelo governo Rodrigo Garcia. A quem também agradeço, todos nós aqui manifestamos com muita transparência. Eu quero dizer, meu caro do governo Cassado, e meus, todas as autoridades que estão aqui, a prefeita Giro, o Zé do Carneiro, que nós nunca vimos. Eu estou na vida pública há 50 anos. Eu nunca vi uma reunião como esta, democrática, aberta, onde prefeitas e prefeitos, as esperanças, todas as pessoas puderam se manifestar. Portanto, eu acho que essa região, eu quero aqui, para cumprimentar todos que foram eleitos pela região, deputados estaduais e federais, me permitam que eu cumprimento com a pessoa do Camargo. E essa região tem que continuar cada vez mais unida e forte. Eu tenho um prazer imenso, eu quero que o governo Cassado amanhã, o nosso Hospital Municipal, que será Giro do HB. Amanhã vai começar os procedimentos. Pesemos um Hospital Municipal sem colocar todos os centavos nos cofres da Prefeitura. Uma ideia criativa e que temos superado todos os embates iniciais. E eu quero, uma vez consolidada, toda essa situação jurídica, transmitir aos colegas prefeitas e prefeitas. Como nós precisamos ser criativos, mas a certeza que temos de que o Cassício será um grande governador municipalista pelos compromissos que ele virou. Viva a democracia! Viva São Paulo! Viva São Paulo! Obrigado, Viva! Nós cumprimentamos você, o grande prefeito que é, o grande público, o homem público, o gestor, parabéns para o gestor, parabéns para os prefeitos. Viva São Paulo! Boa noite, pessoal! Eu prestei atenção em duas colocações, e fiz a mesma colocação lá em Penápolis agora, no início da tarde. O Tarciso fez um pedido para todos nós aqui. Aliás, quando o MDB cumpriu o compromisso, sou eu que cumpriu o compromisso, como todos aqui disseram, acabar o primeiro turno. E estamos aqui no segundo turno, abraçado com essa causa, não só pela identidade de convergência do que queremos para o Estado e para o país, mas também pela convergência do que nós queremos para os municípios. E o que o Tarciso disse aqui, e vem dizendo nas entrevistas e para todos, fez com que este aqui, que é o maior craque da política brasileira, o maior craque da política brasileira, política partidária, estratégia, que é o nosso livro para a educação, pudesse juntar todos os partidos e criasse esse movimento. Movimento dos partidos que apoiam, agora no segundo turno, tanto o Tarciso como o Bolsonaro, mas que também pudesse unir esses partidos. E daí nascem encontros e criasse a Frente dos Prefeitos. Essa Frente dos Prefeitos tem um segundo propósito. E aí o nosso representante da sociedade civil, o último que usou a palavra, o Denilson, o empresário Denilson, que ele saiu aqui na tarina, fez uma colocação que a mesma que eu fiz lá em Faria, agora. O que é que o Tarciso pediu? Que não vamos desmobilizar aquilo que fizemos até agora. Nós não podemos. E aí eu vejo o prefeito de Santa Feira aqui e falar que vai abrir amanhã, ou depois de amanhã, um comitê. E outros têm as suas estruturas. E aí, o que foi a última sugestão que nós recebemos aqui agora? Foi de que se nós não formos a campo, nós não vamos fazer a diferença. E como é que pode ser feita essa diferença? Aqui está o André do Prado, aqui está o Gilberto Nascimento, aqui está o Coronel Helena, aqui está o Danilo Campetti, aqui está o nosso Santana, todos que se envolveram nessa campanha com os partidos, Marcos Pereira, parabéns, Gi, parabéns, Zé do Carneiro. Vocês realmente trouxeram, vocês com o doutor Elio, vocês são os grandes responsáveis por esse momento que acontece aqui. e dizer uma única palavra, pessoal. O resultado do primeiro turno nós já sabemos, quanto que cada um teve para presidente e para governador. O desafio nosso agora é aumentar a diferença. O desafio nosso é buscar que nós possamos, seja com os votos do Rodrigo, ou seja com os votos que não foram destinados, possam ser carregados para aquilo que foi a unanimidade das manifestações aqui, tanto ao Tarcísio como ao Bolsonaro, para que possa com isso a gente efetivamente fazer aquilo que foi falado no início aqui. A diferença em São Paulo. O Tarcísio disse e todos disseram, São Paulo pode fazer a diferença. Quando vimos aqui o hospital de base, a FAMERP, e tantas lideranças como a Karina que deixou aqui a sua mensagem, só faz uma coisa em todos nós, chamarmos a consciência da responsabilidade de cada um de nós. E nós unidos vamos fazer, não só na região noroeste, mas no Estado de São Paulo, a diferença por São Paulo e pelo Brasil. Um grande abraço, pessoal. A excelência de todos vocês, nesse grande movimento que nós estamos fazendo pela vitória, cumprimentar a nota negro, meu amigo Lamiro Campetti, o Nombel Helena, o Sérgio, não, André, o deputado André, aqui representando o PL, Gilberto Nascimento, nossos dois líderes aqui, municipalistas, que tanto a Belietral, o Zé do Caneiro e a Gilberto, cumprimentar o prefeito Edinho, o Itamar, o Sérgio, o presidente do BR Estadual, cumprimentar a todos vocês, e quero terminar com uma palavra. Na realidade, quando eu tiro com o prefeito Edinho, conclamando que ele viesse com a gente, nessa cruzada, eu queria falar o que eu penso para cada um de vocês. na realidade, a discussão, meus amigos, não é uma polarização entre direita e esquerda. É um grande erro a gente achar que a polarização entre direita e esquerda. A polarização entre a ética e a moralidade da corrupção. Essa é a polarização da verdade. Eu quero continuar andando de cabeça aqui, olhando para cada um de vocês, sabendo que eu estou defendendo o meu país, que eu não estou a mão para o rupo nem para o ladrão, e eu não quero a minha filha, tudo e nada nesse país. Eu acho que é esse compromisso, que vai acabar. E o que nós vamos ter, é essa a nossa batalha. Eu acho que é esse compromisso que a gente tem que pegar de cada um de vocês. A luta não é fácil e não acabou. Cada voto virado, cada voto virado, é essa a nossa batalha. Portanto, meus amigos, nunca ajudem. Nunca ajudem. A Lucre Ruto Nuno, é eleger o formado presidente da República e daquilo governador. Muitas boas 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 boas.